Tô ligando pra alguém aqui. Atenda, gente, me atenda. E você é da onde? Sou da Baixada Santista. Da Baixada Santista? Eu tava indo pro lado do ar, não tava? Mas ela todo dia fica na live. Mãe, chama ele, pede pra ligar, pede pra ligar. Vem, Natal, vem ele. Ah, gente, hoje deu certo de ligar, então. Ah, gente, não atendeu eu. Oi, Rebeca! Gente do céu, siga meu amigo aqui. É um amor de pessoa. Ai, quantos de vocês aqui? Eu também amo vocês. Eu fico louquinha de pedra, menina. Eu não entendo nada. Não entendo nada do trem. Tirou? Não, 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 não. Vou-me embora. Quem tá indo embora? Eu também amo vocês, meu Deus do céu.